Oi gente, meu nome é Bia e vocês são muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, gente, como eu falei no vídeo anterior a esse, se você perdeu já corre lá, que foi o vídeo da minha festinha, do meu bolinho de aniversário, ok? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns presentinhos que eu ganhei. Antes de mais nada eu quero agradecer, gente, cada um que participou, que colaborou, que de alguma forma veio me ajudar, tá certo? Porque realmente era só um bolinho pra família, pra não passar em branco e também pra unir a família de alguma forma, pra quem não sabe mora no terreno. Então as casas é tudo perto da outra, mas é tudo da família, gente. Então todo mundo aqui mora praticamente no mesmo lugar, certo? E, gente, como foi só um bolinho, eu não esperava ganhar nada, tá certo? Então agradeço de coração cada um que me deu o presente, tá certo? Eu não esperava, fiquei muito, muito, muito feliz e, ó, muito obrigada mesmo por todo o carinho que vocês têm e tiveram comigo na festinha. Então vamos pro vídeo e se você é novo aqui, bem-vindo. Não sei como você chegou aqui, se foi compartilhado, não sei, mas seja bem-vindo. Se você só tá vendo, mas se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos. Curta esse vídeo, comenta se o comentário estiver ativado e vamos lá, né? Vou mostrar primeiramente esse presentinho aqui, ó. Ele tá aberto assim, gente, mas é porque eu tirei o presente aqui de dentro, tá? O Mimo, porque, olha, veio com, ó, com algumas golosemas, tá certo? Que eu amei, amei muito mesmo, amei, amei, amei. Junto nessa caixinha aqui também, nessa sacolinha, né? Nessa sacolinha, que ela é diferenciada, né? Veio também essas pulseirinhas, olha. Essa pulseira aqui, ó, é minha mesmo, não é a que vem num presente, porque eu amo bolinha, eu acho super massa. E também é muito elegante, qualquer lugar que você for, se você for com cordão de bolinha, pulseira de bolinha, é chique. E aí eu ganhei essas daqui de bolinha, ó. E eu amei, muito obrigada. E também, ainda, juntamente com esse mesmo presente, eu acho que foi com esse mesmo presente, porque os presentes estão tudo junto aqui. Ó, junto também veio esse cordão, esse colar lindo, belíssimo. Gente, eu não tenho nem evento pra ir com esse colar, de tão bonito que ele é. E ele é um conjunto, né, que a gente costuma falar, é um conjunto. Ó, aí ele vem com esses brinquinhos assim, ó. Super magos, né? E super a minha cara, né? Azul. Super combina com o meu tom de pele. Primeiro presentinho. Vamos para o segundo. Gente, nesse daqui veio uma coisa top, top. Gente, só ganhei coisa massa, e é porque eu não tava esperando receber nada. Eu só queria mesmo, só reunir a família. E eu ganhei cada coisa massa. Ó, ganhei também esse presentinho aqui, top. Top, top, top. Eu vou ler pra vocês, ó. Peraí, que o negócio aqui é em inglês. Gente, Mary Kay. Mary Kay é tudo, né? Vou até tirar daqui. Gente, isso aqui é base líquida. Olha isso aqui. Base líquida, Mary Kay. Gente, vou testar muito isso aqui com vocês. Amei. E um cheiro... Um cheiro ótimo. Cheira aí, mano, pra tu ver. Gente, muito cheiroso. Eu amei. Gente, Mary Kay não é só caro. É coisa de qualidade. Porque eu já usei base da Mary Kay. Já usei também... Já usei não, ainda uso. É esfoliante da Mary Kay. E é ótimo. São produtos que é caro, mas é de qualidade. E eu amo. Muito obrigada. Também um terceiro presente. Aqui, ó. Vem nessa sacolinha. Essa... Gente... Gente, essa sacolinha... São as coisas mais fofas. E eu tô me duvidando. Não sei o que é mais massa. Se é a sacolinha ou se é o presente que vem dentro. Olha, gente. Veio três coisinhas aqui, menina. Olha, gente, que massa, ó. Esse daqui é um hidratante. Gente, eu amo hidratante. Todo mundo sabe que eu não uso perfume, tá certo? Que eu tenho preferência por usar hidratante por conta da minha pele, que ela tem uns ressecamentos assim, meio aleatório. Então, eu tenho vários, vários hidratantes porque é o que eu prefiro. Não importa pra onde eu vou. Eu tomo banho, eu fico toda limpa, mas eu prefiro passar hidratante do que perfume. É uma preferência minha. E eu amei. Só pelo fato de ser hidratante. Super cheiroso. Parece uma coisa tipo de... Sei lá, de flores. Espera aí. Flor de algodão. Flor de algodão. Gente, isso é muito... É muito cheiroso. Dá vontade de passar o dia todo e encherando isso aqui. Veio hidratante. Veio também... É o micellar de limpeza facial. Limpa e remove a maquiagem. Com extrato de cica. Fórmula não oleosa. Gente, eu amei. Porque a minha pele, ela é um pouco oleosa, né? Para todos os tipos de pele. Eu amei, gente. Trinta graminhas. Olha isso aqui, gente. Ai, gente. Muito top. Eu amei tudo. Amei, amei, amei. E veio também uma terceira coisinha. Eu acho que isso aqui é kit, né? E... Creme para as mãos. Isso aqui eu vou usar muito, gente. Porque pra quem sabe... E quem não sabe também, né? Eu trabalho ali no computador. Então, sempre estar hidratando a mão. Fazendo exercício. Exercício. Ajuda muito. Então, tudo isso aqui vai ser muito, muito, muito usado. E foi muito bem-vindo. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E vamos para o quarto presente. Essas embalagens são muito top, gente. Muito top. Só mostrando de novo a embalagem. Porque eu estou paralisada nessa embalagem. Gente, não sei se vai dar para ver. Mas é tipo uns planetazinhos. As galáxias. E eu amo essas coisas de galáxia, planeta, universo. Ai, gente. Isso aqui é muito top. Muito top. Já amei. Nem tirei ainda. Já amei. Olha isso aqui, gente. É muito a minha cara essas coisas. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui. É muito top. Top. Olha isso aqui. É como se fosse a modelo. E é muito massa. Porque qualquer lugar que você vai, essa blusa cabe super bem. Não importa. Você vai para uma praia, você vai para um culto. Gente, super amei. Amei muito. E olha esse desenho. Parece tão realista. Olha isso aqui. Se não parece realista. Olha isso. Isso aqui é arte. Isso aqui é arte, Brasil. É arte. Vamos agora. Vou usar tudo isso ali. Eu ganhei com essa blusinha aqui, viu? Se preparem. Bote o presente aí, Davi. Gente, o Davi está tentando furtar aqui um presente. Vamos para esse presente. Que assim como os outros, o embrulho já é top demais. Dá pena, gente. Abrir de qualquer jeito esses embrulhos. Porque, meu Deus. É muito bem feito. Gente, vocês notaram que eu ainda estou com um balãozinho da festa aqui? Pois é. Foi da festa esse balão. Beijo. Meu Deus do céu. Não precisa comprar mais roupa nem joia por mil anos, né? Ai, Deus. Olha aí. Gente, essa coisa é de princesa. Eu nem tenho cara de princesa, né? Estou aqui fazendo um vídeo com a blusa do Flamengo, mas... Tudo bem. Olha isso. Olha essa blusa. Gente, é muito a minha cara essas coisinhas assim de blusa branca, detalhe. É muito, muito, muito minha cara. Olha o detalhe dessa gola. Espera aí, gente. Deixa eu ver. Ó. Vai ficar tipo um ombruzinho assim, ó. De babado. Olha. Aqui atrás. Toda fechadinha. Perfeita. Quando esse lockdown aí passar, eu ir para os cultos super divas, super top, né? Eu vou bem... Gente, eu vou muito chique, muito chique, muito chique para os cultos. Vocês estão entendendo. Cheirosa. Cheia de joia. Vamos para o último presente, que é o do Davi. É o dele, gente. Eu sei que é o dele, porque é o último que ele estava escondendo ali. Espera aí. O que será que é? Vamos lá, né, gente? Ai, gente. Esse da gente é muito top. Eu amei, porque eu já sei como é que é. É muito bom. Tem um cheiro bom. Gente, é enorme ele. Muito perfeito. Onde é a frente? Espera. Gente, é um vestido super colorido. Ele é bem afro, gente. Minha cara é essas coisas afro. Olha. Todo colorido. O fundo preto. A estampa, ó. Folhinhas verdes. Eu tenho foto lá no meu Instagram. Procurem, que eu estou com um vestido bem longo, laranja, assim, todo coloridão. E esse vestido aqui que o Davi me deu é nessa mesma vibe. Vai pro culto. Vou pro culto. Olha esse aqui. Olha esse modelo embaixo, gente. Meu Deus. Meu Deus. Nem dá pra me ver. Gente, não vai dar pra mostrar ele todo assim, mas ele tem um, tipo, um detalhe de uma aberturazinha, assim, na perna. Então, vai ficar super chique. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, tá vendo? Aí ele tem, tipo, uns babadinhos, assim, ó. Na, no... Na parte do joelho. E bem aqui, ó. É a abertura. Mas ela não é uma abertura de verdade. Tipo, uma abertura falsa. Você pensa que é uma abertura, ó. Mas é super cobertuzinho. E é ótimo. Gente, esse foi o vídeo mostrando meus presentes. Quero, mais uma vez, agradecer todas as pessoas que vieram participar do meu bolinho. Foi um momento muito especial com a família. Agradecer também quem trouxe os presentes. Mais uma vez, dentro que eu não esperava ganhar nada, 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 gente. Porque não é nem por nada, porque eu não esperava. Mas é porque, realmente, como eu chamei a família só pra um bolinho, O que eu esperava era chamar a família pra um bolinho, né? Tirar uma foto e não passar em branco. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta muito, comente, compartilhe com todo mundo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.